Claro que não quebra, cara, porque eles matam o pobre no SUS. Tu tá preso a se aposentar, aí dá dor nas costas, você vai pro SUS e morre. É assim. Especialidade do Estado é matar o pobre no SUS. Eu fiz um cálculo aqui já, cada pobre que morre no SUS é 200 mil na mão do Estado. Vocês sabiam disso? Eu fiz vídeo já mostrando, calculando, mostrando um cálculo disso. Cada pobre que morre no SUS é 200 mil reais na mão do Estado. Vamos, cara, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, galera? Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se tu pegar lá os 30 anos que o bovino gadoso trabalhou lá pra previdência, ganhando o salário mínimo, cara, em 30 anos lá, juros compostos, dá mais de 200 pau. Então tu acha que pro Estado, bota a mão na consciência, bota a mão na tua consciência, seu animal. Tu acha que pro Estado não é melhor que esse cara convenientemente morra? Porque se esse cara morrer, a gente pega os 200 mil que ele já contribuiu pra aposentar e coisa nada, e bota na mão de quem? Paga a aposentadoria de um outro funcionário público de alto escalão. Você tá entendendo? Quem paga esses 200k? Tem vídeo aqui no canal, cara. O cara que ganha um salário mínimo por mês hoje tem que pagar 8% pro INSS. Pega 105 reais por mês, bota num juros composto em 35 anos. E a esposa? A esposa morre 2, 3 anos depois, irmão. A esposa morre 2, 3 anos depois, cara. O pessoal, a esposa é imortal, cara. Essa velha fedorenta vai morrer também, cara. Tu acha mesmo? Tu acha que o plano de saúde é caro no Brasil por quê, cara? Tu acha que o plano de saúde é caro no Brasil por quê? É porque nós temos que maximizar, matar pessoas improdutivas. Os velhos, desculpa eu falar isso pra vocês, mas uma pessoa idosa já não produz porra nenhuma com a sociedade. Aos olhos do Estado, aos olhos do Estado, se matar um véio pobre no SUS é investimento. Não precisa pagar aposentadoria. Se pagar, paga só pra véia. A véia morre 2, 3 anos depois também. Vai morrer de desgosto, não sei o quê. A véia morre 2, 3 anos depois. E depois o que acontece com esse dinheiro? Fica na mão do governo. É por isso que eu sou contra essa porra de previdência do SUS. A previdência do governo. Eu sou a favor do Estado não te roubar os 8%, não obrigar a empresa a pagar porra nenhuma. Você pega esse dinheiro, você bota num LCI, num CDI, CDB, o diabo que for. Daqui 30, 40 anos, quando for se aposentar, tá lá uma bucetada de dinheiro e aquele dinheiro tá na tua mão. Se você morre, fica pra tua mulher no dinheiro. Aquele dinheiro todo tu guardou. Fiz cálculo, já fiz vídeo fazendo esse cálculo. Olha que eu tô cansado de fazer esse cálculo já pra vocês aí, cara. Eu tô cansado desse cálculo pra vocês aí. 150 pila por 35 anos a juros de 1% ao ano dá 826 mil. Gamer Samu, que eu usei números bem menores, cara. Eu fui extremamente conservador nesse cálculo. Porque se nós botar esse cálculo aí, 150 pila a 1% ao mês durante 35 anos dá 800 mil. Mas o bovino gadoso no Brasil, ele prefere pegar a um salário mínimo. Mas outro dia a gente fala sobre isso, cara. Eu tô de saco cheio de falar sobre esse negócio de aposentadoria. Eu tô de saco cheio de aposentadoria. Tchau.